O período das aulas de remo em 2013 se encerra ainda nesta semana. Para 2014, o clube vem cheio de novidades. Está sendo implantada uma raia semiolímpica com um quilômetro de extensão. Nós estamos criando hoje, aqui no lado onde nós estamos, a raia semiolímpica, que é uma raia de mil metros. E atrás de nós, nós estamos do outro lado da represa, a gente vai criar a raia olímpica, que é de dois mil metros. Há cerca de seis meses, doze adolescentes participam das aulas. Segundo o instrutor de remo, com a expansão das raias, os alunos vão melhorar o desempenho. Com essa raia semiolímpica de mil metros, a gente vai conseguir fazer metragens de tempo entre 250, 500 e até mil metros. Então, fisicamente, os alunos vão ter uma evolução muito grande com essa raia, com a instalação da raia e esse treinamento. Além disso, com a mudança, poderão agora se preparar para participar de grandes competições. Agora, visando o desempenho, para futuras competições, competições iniciais, e as crianças vão conseguir evoluir bastante com isso. Há seis meses, Bruna pratica a modalidade. Mesmo com pouco tempo de treino, a menina sente os benefícios através da concentração e raciocínio. Para ela, as raias vão proporcionar aos atletas maiores condições de disputa. O treinamento vai melhorar porque a gente vai ter mais noção de direção, porque a represa é meio de ondinha, então vai melhorar na direção. Ainda de acordo com o Manuel, durante esta semana, o presidente do Clube do Remo seguiu viagem para Belo Horizonte, na tentativa de trazer para Poços de Caldas, no ano das Olimpíadas, a delegação inglesa. Um dos nossos diretores, o Marcelo Norberto, está em Belo Horizonte, está em contato com o Minas Tênis Clube, que já fechou com a delegação inglesa, e nós estamos tentando trazê-los para Poços para fazer pelo menos alguns laboratórios. Soubemos, inclusive, que em Belo Horizonte eles estão tendo dificuldades de arrumar um clube que tenha remo, por isso nós estamos oferecendo a nossa estrutura.